Galera, é live que vocês querem? Então toma live, temos live todos os dias, às 4 horas da tarde, lá na página do Facebook Vem jogar Minecraft infinito com a gente todos os dias, lá na página do Facebook Então curte nossa página e aparece lá às 4 horas da tarde Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente Pá, ai, milha, cá estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft infinitão na galera aqui E hoje, vocês já viram que a gente vai fazer arte galera Um foguete, ele sobe debaixo d'água? Vamos fazer a prova disso? Vamos ver se um foguetinho sobe debaixo d'água aqui galera, ó Então, por enquanto que eu tomo, antes de eu terminar essa plataforma galera, vamos fazer o seguinte Deixa o gostei galera, ó, você tem que deixar o gostei agora, ó, ó, opa Deu tempo de deixar o gostei família, não sei, será que você deixou o likezão no vídeo? Deixa eu montar aqui, beleza Vocês acham que um foguete sobe debaixo d'água galera? Vocês acham? Não tem combustível, então deixa eu pôr o combustível aqui, beleza, beleza e beleza Agora vou entrar aqui, já tá enchendo, então vamos para o seguinte Vocês acham que um foguete sobe debaixo d'água? Então comenta aqui embaixo, sim ou não Mas tem que deixar o gostei galera Porque o YouTube só tá enviando vídeo pra quem deixa aquele like gostoso no vídeo, tá certo? Então, estoura o gostei, bora bater o recorde de 15 mil likes, faz tempo que a gente não chega a 15 mil Então vamos lá Será que vai subir o foguete galera? Ai, ai Tô debaixo d'água galera 9, 8, 7, 6, 5 Sai daí Lula, sai daí Olha o foguete subiu debaixo d'água mano Quem diria Elon Musk, dono da Tesla, me segura porque eu tô indo, tá certo? Vou lá pra casa agora, ó Vou pra minha casa agora, ó Tô indo pra casa, tô indo pra casa Então galera, acompanha porque tem vários testes nesse vídeo aqui, tá certo? Então Provavelmente, o que eu tenho aqui de combustível galera, não vai dar pra nada, entendeu? Eu acho que dá sim, vem Você acha que dá mano? Eu acho que dá, vem Ai, ai, ai Eu só tenho 30% Nossa, mano Aí quando você quebrar aqui É, quando eu quebrar esse bloco vai quebrar tudo, aí vai dropar tudo lá embaixo E galera, vamos tentar decolar um foguetão por debaixo da lava Eu acho que pela lava não sobe, vem Você acha que não sobe? Eu acho que não Por quê? Porque pela lava eu acho que é muito difícil Tampa aí, tampa aí, tampa aí Aí, fechei Tudo fechadinho, Pock Quando você autorizar, eu quebro Mano, 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 mano Espera aí Ai, tem que tomar coragem Deixa eu ver quanto de combustível tem Ó, temos 67% de combustível Quero ver todo mundo comentando Decola Vai, todo mundo comenta Decola, família Vai, Pock Ok, vamos lá Decolando Eu pensei que era uma caladinha 10 segundos Vai, Pock Ai, tá chegando Meu Deus Vai dar tempo? Ficou um buraquinho ali só pra tu ver Eu acho que dá, hein Se não der tempo ali a gente 4, 3, 2, 1 Por debaixo da lava, véi Mexe um pouquinho pro lado Pra você não passar no buraquinho Ai 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 Não Não dá Não dá não Meu fogu... Mano, eu ia passar, velho Mano Max, agora Vamos subir um foguetão no Nether, galera Estamos aqui no Nether O que que vai acontecer? Mano, eu tô realmente curioso pra isso aqui, galera Mano, esse daqui eu tô curioso, véi Então vamos lá Tentar decolar o foguete no Nether Não sei pra onde eu vou Não vai Meu Deus Eu quero ir contigo, bocão Não dá Tem alguém pegando fogo ali Eu vou ir 10 9 8 Mano, vai lançar, véi 7 Eu quero ver no The End, mano Não, eu quero ver pra onde vai, mano Eu deveria ir pro Overworld Vai Não, e detalhe Se você voltar pro Overworld Você vai pra... Volta pro Nether, será? Ih Ih Não subiu? Não lançou Desligou O Nether desligou meu foguete Cancelou, não lançou não O Nether desligou meu foguete Qual é? Não lança não Não, agora vamos pro The End Mas será? Ele desligou mesmo, do nada? Desligou Qual é, mano? Qual é, Nether? Vamos pro The End agora levantar esse foguete pra ver o que acontece O Nether, com suas forças sobrenaturais, desligou nosso foguete, mano Bora, Puck Muito bom, bicho Uh Aê Aqui, ó Vamos começar aqui, ó Ó, ó Aqui, ó Eu quero ir nesse buraco aqui Não, eu quero ir em cima de uma torre Isso, em cima de uma torre do End Crystal Alguém me puxa Eu tô perdendo Ai Mas cadê o Ender Dragon daqui? Não tem não Eu consigo minerais daqui? O quê? Não Ai Tinha que ser você, né, menina? Não, eu tô aqui mó concentrado na experiência de subir um foguete no Nether Nether não Dende Agora eu acho que vai, hein, Puck Mano Mas pra onde? Vai combustível, você não botou? Já tem já no foguete Já tem já? Tá 100% full Então bora, vai, vem Crisão Vem cá, papai Vamos dar uma levantada no fogueto Aqui, vamos lá Olha lá O Crisão tá aqui Com as patinhas pro alto Aperta com a patinha Você vai perder isso, Cauê? Vai subir O lançamento do Dendy? Eu tô na live Eu acho que não vai lançar, hein Será que alguma força sobrenatural vai desligar nosso foguete? Eu acho que vai, men Muito obrigado, Flávia Pelas stars Vai subir Oito Sete Seis Cinco Eu acho que não desliga, hein Quatro Cinco Quatro Tá lagado Três Dois Dois de novo Um Foi Olha o que escreveu Forças misteriosas estão em jogo e os giroscópios estão girando selvagemmente Não deixa eu subir, dar play, alguma coisa assim, não é? Forças misteriosas não deixaram você subir Mano Vamos de novo Aqui Galera, vocês querem esse teste do foguete em mais algum lugar? Sim Comenta aí Então aí, vamos lá Vamos testar pra ver o que que acontece O céu tá livre? Mano Se der forças sobrenaturais, eu vou falar que é mentira Porque se eu posso subir, voar, voar Eu tenho que subir Né? Ih, por onde foi? Hummm Vamos lá Vamos lá Eu acho que não sobe Oi? Eu acho que não sobe Meu palpite é esse Mano, mas tem céu, tem estrela Tô aqui com meu neném pra gente assistir juntinho Mano, vou dar um barradinho nessa menina Não, não Tá subindo, tá subindo Cuidado, hein, Laura, pra não botar fogo nele no foguete Chega pertinho aqui, Laura Não Subiu, subiu Subiu Pra onde eu tô indo? Você vai pra onde? Não sei Eu sei que subiu Eu subi Pega as coisas aí embaixo, gente Meu Deus Tô fazendo zigue-zague Olha o pócão subindo ali Mano, pra onde que eu tô indo? Eu não sei Será que ele entra em órbita? Na teoria Twilight é um mundo mágico, não é? É Pra onde eu vou? Não, aí você vai ver Tipo, é um mundo secreto Que não tem uns planetas secretos, tá ligado? Mano Pra onde eu... Ah, eu vim pro mundo normal Aqui, ó Launch... Launchei Voltei pra... Mano, eu caí na minha casa, velho Então, na teoria Twilight É de baixo da minha casa Juro pra vocês que eu fiquei de cara que deu certo, mano Eu achei que não subiria não, velho Meu Deus Agora Sabia que eu fiquei muito curioso Pena que não dá Pra ver o foguete subir Nas dimensões do The King e da The Queen, mano Não, já pensou em dar uma foguetada na The Queen? Bater com o foguete na boca dela? Mano Imagina Imagina se eu Aí a The Queen Aí a The Queen Nossa, imagina a The Queen Imagina a The Queen Imagina se eu fosse a The Queen Qual que é o que tem as três cabeças? É a The King, né? Os dois Não, mas... E The King Mas qual que tem mais? Os dois Não, não Os dois tem a mesma quantia de cabeças É que um é... Um é de uma cor, um é branco A The Queen é a preta É o branco É o The King É Mais forte é o The King E tem o The Prince Que é o dragãozinho Agora, galera Qual é que é Subir um foguetão no Erebus? Aê, aê, moleque Uh, por quê? Ela tá de armadura, mano Vem aqui, Laurinha Vem aqui, Laurinha Oi, oi Que legal Dá pra transformar Transforma esse bicho feio aqui em pedra, Pock Qual? Esse aqui, ó Eu acho que vai crachar o servidor Eu acho que vai crachar Quer ver? Vai Não transforma Cai Você caiu? Cai Mas tô voltando, galera Tô voltando pra gente subir o foguetão Então vamos lá Tem combustível aqui? Eu botei aí uns galãozinhos Demorou, galera Será que o foguetão sobe no Erebus? Tenho, tem sim Pouquíssimo Já tá cheio o foguete Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver se o foguetão sobe no Erebus Vai Que f*** Ai, quero subir Ou será que vai ter forças misteriosas? Ou será que vai explodir? Eu acho que sobe, mãe Mas a gente tá em cima da bedrock do céu Eu acho que não sobe O meu power pitch é que sobe Essa bedrock vem pra junta, né? Porque dá pra passar por ela É Essa aqui dá pra atravessar Ui Subi Foi Olha lá, foi Subiu, mano Boa, mãe Aí, ó Uma bela forma de sair do Erebus É só subir de foguete, mano Já era, tipo Uou Tô fazendo curva Tô fazendo curva Vocês querem vir pra onde que vai? Eu quero pra onde que vai Eu acho que ele vai pro mesmo lugar lá de sempre Uuuu Ae Alguém me dá Aborte Ae Fazendo curva Laurinha Pau, me gira Aqui, ó Lanchei na terra Lanchei Lanchei na terra E continua no próximo episódio de Minecraft Infinito Não se esqueça do like E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma